Pretty strange, pretty strange. Gente, isso aqui é um uso não muito conhecido de pretty, né? Então, ó, pretty. Todo mundo geralmente conhece pretty como um sinônimo pra beautiful, né? Pretty. Mas ele também pode funcionar como um sinônimo pra very, né? Como um intensifier que a gente chama no inglês. Então, pra intensificar uma palavra. Então, ó, pretty fast é a mesma coisa que dizer very fast, né? Então, ah, very fast. Então, a gente pode usar nesse contexto também. E aqui ela usou pretty strange. Então, ah, é bem estranho, né? Very strange. Então, ah, tá bem estranho, né? It's pretty strange. Pretty. Que aí é um uso não tão conhecido dessa palavra, né? A gente costuma usar pretty só como um sinônimo pra beautiful.